Música Do contra, todo mundo do lado da outra rua Aí, a rabiola ali no telhado ainda Aí rapaziada Vim aqui mais pra frente Pra poder subir Ver se eu consigo gravar mais relos pra vocês Que tá osso hoje pra gravar Subir essa murchinha aqui E vamos por relos Valeu Aí rapaziada, a murchinha não alta Tem umas pipinhas ali E vamos pro relo Tomei relo no cabresto Com a outra pipa, mas não gravei Então agora que Vai valer mesmo Vamos pro relo Vamos pro relo As pipas lá isoladas O vento virou de novo Vamos ver se dá bom Esperar agora Mandar a linha aqui Aqui pra ter relo Ó Ó Será que eu pego Se eu Não fujo não Filho Aqui O porrelo O vento tá top hoje Esticado Só gerecada hoje Sem regra Ó Ó lá Ó Ó a murcha aqui A roxa Ó Pô Que demora Para os caras Laçarem Vem Ó Olha lá Tchau Acho que eu não tava vendo Aí ó As pipas já aqui em cima Peixinho ali com a rabiola Toda prateada Ó o murchão roxo aqui Esse moço Capaz dali no cabresto Ih vai tomar Já era Falei Os caras não puxam Mano Já foi Tomou ele relo Parça Esse moço aí cada não puxa Mano Vai tomar relo o dia todo Deixa a linha A pipa parada Os caras vem por baixo Só puxa Aí aqui em cima de novo Ó Quer ver Até tentar gravar Para vocês Ó lá Vai passar de novo Vai passar de novo Parça Ó Não correu 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 Nem carou não Ixi Bora titi Ó Ó Patrocínio do TOG Para filmar Vai para o cardio Vai para o cardio Porra nenhuma Aqui o pai da aula Tu é doido Ai caraca Ai caraca Tomei relo Medroso 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 Tomei relo lá na frente Ó medroso Ah Boa junto Ai rapaziada As pipas aqui em cima Eu tomei relo lá na frente Moleque afundou a pipa lá na rua Véi Com medo Acabei tomando um relo Vou preparar um peixinho aqui agora Que acabou minhas pipas E vamos que vamos Atividade Olha os caras subindo aqui da frente Também agora Laçar com todo mundo Molecada de barra Não todos né Mas tem muita molecada que foge dos relos Não vou julgar porque não tem regra Mas a molecada não encara não Foge muito Aí os caras cortam no cabresto Ou então cortam fugindo E ainda ficam Falando que Laça Que isso Que aquilo Bah 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 Mas os caras só fogem do relo É incrível Por isso que eu to daqui de boinha Quietinho Só Olha lá Voando outra ali Tá vendo Molecadinha Nova Não se atualiza nos relos Aí toma Tem jeito Mas hoje tá top Vento esticado Voando pipa pra tudo quanto é lado E vamos que vamos Subi um peixinho agora Tirar uma fitinha daqui Vamos subir agora Aí ó Vento esticado Tô com uma linha mó grossa Linha quatro Vento esticadão Aí ó Agora esticou Agora o peixinho Vai filho Tá no alto Esqueça tudo Esqueça tudo Os caras laçando aqui em cima Ali é só chip Fica ali da frente Eu gosto de ficar no meio Dos relos aqui Ou lado a lado Ou no meio Olha lá Olha o medo Já foi Na mão Escontei o relo Escontei o relo Uma lá Mano o vento O vento tá muito forte Rapaziada O vento tá sinistro Fih E eu quero o relo Meu irmão Aqui o peixinho Ó Ó Quase Quero ir pro relo Peixinho contra peixinho Vamos ver Cadê? 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 Ó Ó o medo Ó o medo Tá colada a linha Agora cortei Na mão Na mão Fugiu demais Fugiu demais Descontei o relo Ó Ó Ó Ó Aqui Olha Gerecada Gerecada Olha Passou Passou Passadão lido Agora se representar Hein Ixi Vai voar junto Vai voar junto Ó lá Ó Falei Não sei porque os moleques Os moleques querem aparar O vento O vento tá mó esticado Tropa O vento tá mó forte Mano Os caras querem aparar a pipa Véi Loucura Aí ó Rela aqui ó Aqui em cima Ó Agora a molecada tá como Fih Tá encarando Aqui na frente Ó Ó Ó Ó Ih vai tomar Eita Ah pô Passou ainda Caraca Tropa Mais um relo Minha tropinha Mais um Puxou Puxou E tomou Ó lá Agora vamos subir Minha pipa Lá da frente Lá Aqui eu tomei relo Porque eles estavam fugindo Ixi Voou outra lá Molecada da rua Lá Lá embaixo Caraca Ó Tem um peixinho Mano Peixinho não Arraio Acho Tá num alto Isolada Sozinha Lá embaixo Mano Não sei Se tá preso Mas eu vou laçar Aqui na rua Aqui ó Vou laçar Que a queira Minha Deixa lá na linha Lá Lá em cima Rapaziada Cortou e aparou lá Pela rabiola Passar aqui ó Passar aqui ó Eita tá daquele jeito Troca Medroso é assim Medroso é assim Medroso é assim Não encara Medroso não encara Não tem jeito Medroso não encara Não tem jeito Aí rapaziada Vou finalizar o vídeo Pra vocês Mano Tá só loucura Hoje Não tem regra Olha o relo ali ó Ó Ó Ó lá Vocês estão vendo Ó Já era Só que Mano Os relos Assim tá aqui ó É cabresto Tem vergação É tudo Ó Eu gravei aqui um pouquinho Só pra tirar uma onda Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa um like Se inscreva aí no canal E até o próximo Logo logo Tô ficando lá No terminal de cargas É nóis